Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo o amor. Bem, o programa Acima de Tudo o Amor vai ter pra vocês histórias que podem servir de exemplo. Sempre a gente busca parceiros, sempre a gente busca pessoas físicas, jurídicas, que possam ensinar algum caminho que nós já percorremos pra vocês que estão aí e querem ter o êxito também de buscar uma forma de fazer uma medicina mais humanizada, uma medicina de valores iguais pra todos. Vocês vão encontrar tudo que nós encontramos e que nós estamos crescendo com essas parcerias. Eu estou nesse programa de hoje fazendo uma apresentação junto com uma pessoa muito importante na minha vida, que simplesmente é o meu filho, meu filho mais velho, que está aqui nesse projeto que eu vou anunciar também que ele está no mercado. E estou aqui com uma convidada muito especial nossa, que vou deixar que meu filho apresente pra vocês que essa convidada veio de São Paulo pra um encontro de prestação de contas. Ela tem um sentido muito importante de dizer também de que valor que eles encontram nessa parceria com nós. Antes do Henrique apresentar a nossa convidada, que eu gostaria muito que vocês pudessem obter esse livro a providência que vai facilitar muito vocês conhecerem os caminhos que nós percorremos e o êxito que nós temos pelo caminho da providência. Normalmente, as pessoas ficam querendo ter primeiro que apareça a providência pra que ele possa depois percorrer um caminho. Aqui nós fazemos 100% o que é honesto e o que é certo, mas igual pra todos, de absoluta confiança, que não tem ninguém que seja tratado absolutamente diferente de uns dos outros, porque todos são iguais e todos são irmãos na hora do sofrimento. Isso tem que ser o direito mínimo que uma pessoa que passa por uma enfermidade tão grande não possa receber diferença, porque o dinheiro faz a diferença. Aqui não existe forma pra isso. Mas toda essa história, todos esses milagres estão no livro e agora nós vamos compartilhar com vocês um bloco do nosso programa com uma convidada muito especial que eu deixei por conta do meu filho apresentar quem é a convidada, quem é a empresa e qual a importância desse dia hoje, meu filho. De fato, é uma convidada especial que trabalha numa empresa especial. Na rotina de várias reuniões durante o dia ou muitas vezes de muita aridez de trabalho de escritório e de viabilização de documentação pra que uma doação ocorra, existem ótimas surpresas. Eu acho que Arteris e Alessandra, que faz um trabalho maravilhoso lá, foram uma das surpresas especiais e uma bênção na nossa vida de captação de recursos, porque eles, assim como o hospital, são diferentes. E eles entendem que nós fazemos algo diferente. Existe um comprometimento muito grande, pessoal, da Alessandra e da equipe da Arteris, em conhecer o hospital, estar próximo ao hospital e mais do que isso, que é algo muito importante com quem é parceiro do hospital. Ter criatividade, porque a nossa capacidade criativa é limitada. E quando tem alguém, uma empresa que de fato é comprometida com a questão social e com a destinação dos recursos, não só recursos, no caso, verbas, mas também com a força de trabalho dos seus funcionários, com o que é vivenciado ali dentro pelos funcionários, colaboradores e usuários, no caso deles também, que são os usuários que transitam pelas rodovias de concessão da Arteris, isso muda radicalmente, muda o relacionamento e muda a forma como tudo é pensado. Tudo fica muito mais bonito, mais sofisticado e mais real. Então, vários projetos aconteceram graças a esse envolvimento muito profundo da Arteris com o hospital. A Alessandra vai poder explicar um pouco da questão dos incentivos fiscais, eles nos apoiam em mais de um incentivo, mas também explicar o que faz com que eles nos ajudem também em várias campanhas. Se vocês transitarem pelas rodovias nos meses de Outubro Rosa, Novembro Azul, em algumas outras campanhas, eles se baseiam em informações técnicas do hospital para passar mensagens para os usuários. E tem vários outros projetos. Então, existe uma simbiose, uma proximidade muito grande e o que nós temos falado hoje, durante todo o evento e também no último programa, que é a questão da parceria de longo prazo. A parceria criativa para ambos os lados. E uma relação duradoura de pessoas que se conhecem e estão próximas. Eu acho que, Alessandra, assim como algumas pessoas, o Carlos Otero, que já esteve no programa, são testemunhas e são a maior prova de que, quando existe essa proximidade, os projetos ganham uma força e uma outra dimensão. Eu passo a palavra para a Alessandra. Alessandra, olha só que tamanho de parceria é essa que nós temos já. Que bonito isso. Bom, eu quero primeiramente agradecer, agradeço também em nome do meu presidente, do Grupo Artérias, o senhor David Dias. Para a gente é uma honra estar aqui com vocês. A Artérias já vem apoiando o Hospital de Câncer desde 2015. Então, nós temos se engajado muito com a presença do Henrique em São Paulo também. Isso facilita bastante a nossa convivência e troca de experiências também. O Grupo Artérias, ele trabalha hoje administrando mais de 3.250 quilômetros de rodovias em cinco estados brasileiros. Então, a gente está aí trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas. Hoje aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, nós temos a Autovias, que transita aqui por Ribeirão Preto, né? A Via Norte, que transita ali em Sertãozinho. Araras, com a Intervias, né? E também as Centrovias, que passa ali em Tirapina e também em São Carlos, né? Então, todo esse eixo aqui. Então, todas as concessões de rodovias do Grupo Artérias hoje transita nos principais eixos econômicos do Estado, como a Fernão Dias, a Regis Bintecur. Então, a gente sabe que vários pacientes também transitam nas nossas rodovias, né? E o que a gente preza muito na busca de novos projetos para fazer o patrocínio por leis de incentivo, eu tenho aprendido muito com o Henrique, então todas as minhas dúvidas eu ligo para ele. Até para que a gente faça essa destinação correta, né? Para que seja transparente tanto para o hospital quanto para nós também. São os valores embutidos, tanto no hospital quanto para artérias. Dois principais, grandes principais valores hoje para artérias é a valorização da vida. Então, tanto para os nossos colaboradores, tanto para os nossos usuários. Então, todo e qualquer tipo de assistência que a gente dê aos nossos usuários e colaboradores é pensando na humanização também. Então, nós humanizamos o trânsito por intermédio de projetos sociais, por intermédio de projetos como é o nosso projeto escola, que a gente atende aí mais de 250 mil alunos hoje, levando projetos que traduzam um pouco qual é o viés da humanização dentro do trânsito, né? Então, hoje, escutando de manhã vocês comentando sobre a humanização do hospital, nada mais é do que entrar... É um parceiro que fala de valores junto conosco, né? Os meus valores, né? Exatamente. Então, essa valorização é muito importante da gente levar em consideração também quando a gente acaba analisando projetos, quando chega no escritório ou quando a gente começou uma parceria aí em 2015, que foi uma honra para a gente conhecer um pouco mais a fundo o hospital. Eu costumo dizer que antes a gente ouvia falar, né? Mas agora é de contigo andar, né? A gente tem um versículo que mostra exatamente isso. A gente só escutava, mas agora andar, você sente... É muito profundo, acaba sendo mais profundo, né? Porque não é apenas você destinar o dinheiro, enfim, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, mas também é fazer o bom uso dele, né? Saber qual é o impacto que ele está tendo, o resultado que ele tem trazido. Hoje, por exemplo, é um dia que foi muito importante para nós de prestar conta, né? Exatamente. Pedir é fácil. É. E chegar a cumprir parte também é fácil, mas fechar a conta, prestar a conta, eu acho que isso, eu sinto que falta nas instituições ainda. Eu me lembro quando eu fui nos Estados Unidos, a primeira vez buscar um recurso na Avon, eu tive de ouvida a presidente da Avon Mundial, falou, ó, o Brasil é um país que sabe pedir, faz o começo e o meio, mas não tem fim. Aquilo me tocou profundamente, isso foi em 2001. Era um projeto de prevenção de câncer que eu queria saber que a Avon tinha no mundo inteiro e não colocava o projeto aqui no Brasil. E aí eu fui lá saber, porque eu fico, tem hora que me impressiona, se existe em todos os países esse projeto, por que não aqui no Brasil? Exatamente foi a resposta da Avon, olha, o Brasil não presta conta, é muito bom para pedir, sabe, tem projeto e tal, mas o projeto não tem fim. Então, isso é uma cultura que a gente vê como é difícil no mercado que nós temos de conviver, de pedir, nós temos de pedir, mas é muito importante prestar conta. Sim. E as contas fecharem, as empresas estarem absolutamente concluindo, quando vem aqui, de ver o uso desse capital, aonde foi, o que tem resultado, o orgulho que a gente pode dividir com as empresas. Acho que isso tudo, né, meu filho, que faz com que a gente possa andar de cabeça erguida e cada vez pedir mais, né? Cada vez pedir mais, ter legitimidade para pedir mais, e até no evento de hoje eu tive a oportunidade de dizer que é necessário que as empresas criem regras que diferenciem projetos muito sérios, perenes, de longa duração, como é o hospital. Eu até falei que esse ano nós comemoramos 55 anos, mas que nós precisamos de parceiros para os próximos 550 anos, que não faz sentido o discurso, muitas vezes, de pulverização, de, ah, não, eu preciso alterar para quem eu estou do ano, porque, por um motivo infundado, digamos assim, então, realmente, pedir, prestar contas, prestar contas como nós prestamos, com qualidade, em profundidade, e abrindo todos os números, todas as equipes, ou mesmo as unidades que prestam contas também de questões assistenciais, isso dá uma força e uma legitimidade para continuar pedindo, pedindo mais, e como fez o doutor Luiz Fernando no final da apresentação dele, ainda aparecer com um hall de pedidos, falando, olha, eu ainda preciso disso, preciso disso, contou 100 coisas que ele fez, e, ao final, falou, olha, eu ainda tenho mais esse monte de coisas aqui que eu quero, e eu vou pedir. Então, eu acho que quem presta contas como nós pedimos, pode ir a campo, pedir, e pedir cada vez mais, e ter a tranquilidade de que, em nenhum outro lugar, os projetos vão se realizar como aqui em Barretos. E essa transparência também da prestação de conta, eu acho que vale muito a pena, tanto para nós, que já somos patrocinadores, mas também pensando novas captações, novas empresas, novas pessoas, podendo ver essa transparência, do poder público, do poder privado, e do terceiro setor. Então, trazer esses três para um único lugar, e tentar mostrar que, eu particularmente, eu vivencio esse amor aqui dentro, a minha mãe já faz tratamento aqui há um ano e pouco, então, assim, é o que eu falei, a gente não só... Você conhece profundamente. mas trazer isso para a diretoria, trazer isso para os nossos acionistas, mostrar essa realidade, é diferente, quando a gente vivencia e também mostrar para eles que o quanto vale a pena, que o amor, realmente, eu achei o máximo o nome, precisava, eu acho que estava precisando desse nome mesmo. Sabe por quê? Estava começando a unidade Porto Velho, começava a ser Barretinho, a unidade não sei o quê, aí começava a carimbar o nome, para aí, o hospital é o... É o único. A única mola propulsora dele é a forma de tratar todos iguais e todos por amor. Sim. É, eu acho assim, com as empresas, elas podem sentir como o hospital hoje valoriza a vida, né? Ele tem o intuito e ele busca salvar vidas. Então, nós sabemos de pessoas que saíram daqui salvas. Então, para a gente, isso é muito importante. Então, não só para nós, artérios, mas também para empresas que hoje patrocinam aqui. Se não conhece, eu convido a vir conhecer, né? E também as novas empresas que prestem um pouco de atenção, enfim, até mesmo aquele caso de polvirizar, vamos apoiar onde já está dando certo, não precisa inventar a roda, né? Então, são empresas sérias como vocês, que eu acho que esse é uma chancela que a gente gosta muito de buscar com o hospital. Nós já temos muito, mas falta muito. E você nos ajudando, nós vamos fazer tudo possível para buscar isso que falta. Como vem vindo aí a medicina de próton, vem vindo várias medicinas de alto custo. Jamais, pelo governo, nós vamos ter oportunidade de ter essa medicina. Mas por vocês, nós podemos ter essa medicina. era isso que o programa tinha. E nesse primeiro bloco é uma parceira importantíssima. A Arteres foi uma empresa que nos orgulha e por isso nós resolvemos fazer essa apresentação do testemunho, da vivência que eles têm e do orgulho que eles têm de parceria conosco. Vamos para o segundo bloco que vocês vão gostar de ver como é importante prestar conta. Por acima de tudo o amor Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto que é o Telemark para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito e muito de ajuda. Por isso, nós estamos fazendo mais esse apelo que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar o que é muito importante para nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.